Contagem regressiva para o Festival de Teatro de Curitiba que começa no próximo dia 26. Para que nada saia errado, os ensaios e preparativos estão a todo vapor. Aquecimento de voz, setoques no cabelo e na maquiagem. Ah, e claro, aquele frio na barriga para mais uma temporada. Cada experiência com o público é uma experiência nova, então a gente não sabe o que vai esperar da reação dele. Então dá sempre um frio na barriga. Emoção mesmo para a Rosana, que trabalha no palco há 30 anos. A atriz faz o monólogo. O texto de uma hora e 20 minutos precisa estar na ponta da língua. Sempre dou uma repassada no texto para ver se ele está fresco na cabeça. E tudo acontece sob o olhar atento do diretor. Pode chorar, pode chorar, meu bom? É hora de acertar e deixar o espetáculo novamente com todo o frescor que ele merece para atendermos a esse público exigente que é do Festival de Teatro de Curitiba. Por enquanto, não tem plateia. A 28ª edição do Festival de Teatro de Curitiba começa no próximo dia 26. Ao todo, serão 1.700 apresentações em mais de 80 lugares espalhados pela cidade. Teatros e espaços públicos, como ruas e praças. E neste ano, o festival terá mais de 400 atrações. Além das peças, tem também dança, circo, música, oficinas, shows, performances. Olha, a lista é bem grande. A expectativa de público é de 200 mil pessoas. Durante duas semanas, Curitiba ganha uma nova cara com arte por todos os lados. Este ano, 2.500 artistas de companhias de 13 estados e de outros países vão apresentar atrações para todos os gostos e bolsos. Não tem desculpa nem de horário, porque são espetáculos o dia inteiro, nem de valor, muitos espetáculos gratuitos. Não tem desculpa de idade, porque a gente tem espetáculos para criança, para família, espetáculos mais adultos. E para que seja um sucesso, tem um pessoal que rala também nos bastidores. São 700 profissionais trabalhando diretamente, entre jornalistas, assistentes e produtores. Os artistas estão lá, eles brilham no palco, eles conversam com o público, eles dialogam através das artes. E a gente está aqui, dando todo o suporte para que isso aconteça. A expectativa é de que 200 mil pessoas prestigiem as apresentações. Durante o festival de teatro, a capital paranaense se transforma no maior palco do Brasil. O nosso maior prêmio é quando realmente as pessoas encontram, que as salas fiquem cheias e que a gente perceba que a cidade mudou um pouco por causa desse evento.